Olá galera, Jackson Mike, começando mais um dia fazendo aquele giro, de ter uma volta do Barro Novo, tá na linha, mas tá valendo, tá quase cair, assim é a rotina de pedal, tá meu amigo aqui, João, 100%, um cara que não finge, ali na frente, ali na frente, ali na frente de Valdefin, e mandar uma cadeia aqui pro John de Ligado, pro, pros caras que não fingem no pedal, que tá sempre aí pedalando, animando a galera, seguindo aí o fluxo, ó, tá chovendo, mas tá aqui pedalando, ó lá mano, só devagarzinho, que não pode fingir, então galera, segue o vídeo aí, compartilhando aí, tá, e deixa teu like no canal lá, Jackson Bike, Criação de Açougueira, seguindo a vida em cima da bike, olha só, pra você ver, bora treinar, tá todo mundo treinando, e só agradecer a Jesus Cristo.